Arte e Pedra 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 Eu sou um homem de ação. Um gancho de ação. Com esse chapéu. Depois a puxar, por favor. Andaste a correr, por favor. Eu andei sempre a correr aí, que sou um homem de ação. Eu agora até fiz uma... Uma canção. A minha máquina variou. Eu agora ando sempre aqui com o pau no ar. E então eu digo assim... Eu ando a filmar, ando sempre com o pau no ar. Sou um homem de ação, ando sempre com o pau na mão. Fiz, fiz. Fiz-se a disparar. Olha o que vim encontrar aqui. Tu veste agora do seu? Vim agora da escola. A escola para hoje está feita. Em que ano é que estás? A coisa vai, a coisa vai. Tem que ser, tem que ir mesmo. Diz-me uma coisa, meu querido amigo Roberto. O que é que queres ser quando fores grande? Pois grande já sou. Mas és grande. Mas és grande no corpo, mas a idade ainda és pequeno. És grande, mas não és grande no causa. Não, a idade, na idade ainda és um pequeno. Diz-me uma coisa, o que é que vais ser? O que é que queres ser? Cantador? Cantador já é. Pois, agora... Estava a pensar para a profissão. Eu ando a pensar para a engenheira agrónica. Não sei se vai calhar se não. Ah pá, queres seguir as pesadas do teu amigo Eliseu? Não, eu estava a pensar. Porque a agricultura é uma coisa que eu gosto e depois... E a gente temos que fazer na vida o que nós gostamos. Ah senão, se a gente fizer uma coisa que não gostamos nunca vai sair bem feita. Exatamente. Nunca vai sair bem feita. A vida curta e a gente temos que fazer o que a gente gosta. Sentir-se bem e logo meio caminho andado para o sucesso. Exatamente. Oh Roberto, e cantar? Ah pá, está bom? É bom, queres vir já fazer aqui uma entrevista também, anda cá para o pão da gente. Não, é que eu gosto de falar aqui. E diz-me uma coisa, tens cantado umas coisinhas aí? Ah, tenho cantado algumas coisas, já se sabe. Estou para aí agora no dia 10 de mês que venho ali aqui na praia, na Marinha, na Cava Tenda. Ah, e no dia a seguir embarque para as flores, para ir cantar as flores. E já foste cantar algumas vezes as flores? Não, é a primeira vez que vou as flores cantar e mesmo as flores. Vamos mais para aqui para o sol. Onde a cama? É mais para o sol. É. Ah, tu apanhas-me sempre. Olha, o nosso amigo Roberto veio agora do seu, hoje acabou as alas. Hoje é. E agora o que é que vais até a casa, não é? Agora é esperar até a carreira chegar, para ir para as fontunhas. E não tens uma namoradinha para entreter o resto da tarde aqui? Não há ainda namoradinha? Ah pá, não. Eu ando a casa. Eu ando a casa mas elas querem fugir. Um rapaz já famoso como tu, só precisa e leva-te à Horta do Amor. Oh, mas em qualquer dia? Em qualquer dia levou o Roberto à Horta do Amor e a gente arranja um ano-proso no santo para ele. Em qualquer dia? E tem lá já quatro à espera. Ok. Um homem atormentado de um broá santo de uma perna e tal, mas aquilo com fé, aquilo com um bocado de cola. Aquilo vai. Aquilo vai. Aquilo vai. E vamos deixar aqui também o Roberto, esse jovem da Ilha Terceira, que toda a gente gosta dele. Um rapaz bem ensinado, bem educado, espontâneo e que o povo, ele já esteve aí fora também, e o povo adora-o, aquele cantador das imitações e não só. Ainda está em desenvolvimento, mas já não é uma promessa, já há uma segurança das cantorias da nossa Ilha Terceira e é um jovem... Que idade é que tens, Roberto? 16. Tem 16 anos, mas, portanto, esse rapaz quando tiver uns 20 anos, mais quatro anos de ação e de aprendizagem com os outros seus colegas mais velhos, vai se tornar um grande cantador e um repentista, um jovem e alegre que a gente precisa aqui nas nossas cantorias, é um pessoal alegre, dinâmico e repentista para dizer umas coisas. As pessoas precisam rir, precisam sorrir, o mundo tem tanta coisa ruim, a gente precisa sorrir e aparecer sem medos e viver sem medos, que só se vive uma vez e só se morre uma vez. E depois desse escuro, eu não sou padre, mas depois desta palestra, temos aqui o nosso amigo Roberto. Roberto, vais dizer uma quadra, mas antes da quadra, ou queres já dizer a quadra? Ah, posso desejar? A ação, a ação. A ação. Eu quero parar, parar. Ei, peraí que a ação fazer mesmo. Eu amo. Filha da máquina de coisa. Anda para aqui. Ei. Não, tu vai para aqui. Prova. Epa, mas isto é mesmo uma coisa. Uma coisa do outro mundo. Ela está, ela está mesmo do outro mundo. Estou desesperado. bem, e aplica-te a dizer uma quadra aí ou para o nosso povo. Ora, bom. Para, deixa esse carro passar, para não fazer muito barulho, que o pessoal vai querer ouvir aqui a quadra do nosso amigo Roberto. Depois para o dano é sair muito bem feita, mas... Não, mas tu... Interessa, não interessa o bem feito, interessa ser... Olha que espantada! Isso é que é coisa boa! Eu aqui, Marco Roberto, estou sempre em ação e sempre põe na mão! Oh, oh, o Ivo... Ele agora vai me cuidar e quer fazer filmagens para ti e para o Francisco... Não é o Francisco? Não é o Francisco... Não é o... Não é o que era, Marco... Não, não. Estás-te a fazer o pis! Estás a fazer o pis! A gente temos a que aparecer! É, está já, está já! Vejo! bem e nosso amigo Roberto então vai deixar aqui uma quadra natalícia para todos vai chegar vou dizer mais uma vez uma quadra pessoal é para se não vir mais vocês para vocês um fujo natal e é assim realmente eu também da minha parte e aqui o nosso amigo Roberto desejamos para todo o mundo Canadá, Estados Unidos não tem mais povo aqui emigrado da nossa ilha terceira e não só por todo o mundo tem no Brasil, tem em França tem em Portugal continental mas a gente somos estrelas internacionais portanto desejamos para todos caros amigos um santo e feliz natal um ano novo que o ano 2022 seja um ano de libertação e que realmente a gente volte ao nosso normal que é bem importante e viver a vida intensamente porque isso é uma passagem e foi aqui esse bocadinho aqui que nosso amigo Roberto aqui na cidade da Praia da Vitória e o Roberto agora quer sair embora porque ele já tem ali uma namoradinha à sua espera tem que arrancar nada tem que arrancar nada não tem mas vais arranjar é a tarde ainda grande e o sol está bem alto ok olá amigo Roberto olha um abraço olá a Deus meu amigo é sempre um prazer falar contigo igualmente e a gente qualquer dia vai ir outra vez para aquelas canadas dentro para a gente recordar e eu sei que tu gostas e eu também adoro é quando tu quiseres recordar os nossos tempos antigos e os nossos tempos antigos os meus tempos antigos mas tu também gostas de recordar dos teus tanto passado é ou não é? é sim senhor e a gente vai ir para aquelas canadas dentro a recordar é quando tu quiseres sabes onde é quem morre e sabes que a minha casa está sempre portas abertas ok obrigado my friend adeus meu amigo um abraço saúde bastante thank you eu aqui vai Roberto para ti para ti oh imigrante que vives longe distante da tua pátria primeira percebe recebe com amizade um abraço de saudade deste amigo da terceira percebe recebe com amizade um abraço de saudade deste amigo da terceira ale Avatar é o o o